Salve, salve amantes de Mortal Kombat! Trago aqui, sem enrolação, uma notícia sensacional. Na verdade, a gente fica de olho no Twitter do Ed Boon. Ele acabou de fazer uma postagem, você que quer saber qual é o jogo, o novo jogo Mortal Kombat 11, se vai ter um novo Injustice, um novo DC, alguma coisa, pelo amor de Deus, o que tem de novo aí? Bom, galera, hoje o Ed Boon acabou de fazer uma notícia, na verdade já faz algumas horas, mas eu queria só confirmar, então vou ler aqui vocês no site oficial do meu ps4.com.br. O novo Mortal Kombat, Nether Helms trabalha em um novo jogo. Ed Boon assegura que a equipe está buscando entregar o melhor jogo de todos, cara. Eu vou ler rapidinho a enquete para vocês. Através do Twitter oficial de Ed Boon, um dos maiores criadores da aclamada franquia de luta Mortal Kombat, foi revelado que a Nether Helms Studio, a mesma responsável pelo Injustice, já está trabalhando em um novo projeto. O diretor não revelou do que se trata, mas assegurou que a companhia está focada em entregar o melhor como sempre. Galera, eu vou ler aqui a tradução, tá bom? Do que o Ed Boon postou. Difícil acreditar que já passaram oito anos desde que abrimos a Nether Helms Studio. Nós ainda não estamos prontos para o comentário sobre o próximo jogo, nosso próximo jogo, mas fique seguro que todos aqui estão trabalhando arduamente para entregar o nosso melhor jogo, cara. Então galera, é isso, a notícia é isso, mas cara, isso é muita coisa. Isso prova que sim, tem um jogo saindo. E ele postou essa foto também, deixa eu ver se consigo abrir aqui para vocês. Ele postou essa foto também. Deixa eu ver se eu aproximo aqui. Pronto. Galera, é o seguinte, essa foto, vamos dar um zoom aqui bem legal, essa foto aqui é oficial. Está com essa notificação em cima, não sei porque é raios, né? Mas essa foto, ela é uma foto sim oficial, tá bom? Ela é sim uma foto oficial e que, cara, isso aqui significa muita coisa, galera. Essa foto aqui significa muita coisa, cara. Eu vim rápido fazendo esse vídeo, vim rápido fazendo esse vídeo. Essa aqui é uma captação de movimentos, né? A gente pode ver aqui na foto, vamos analisar, ó. A gente pode ver aqui na foto que tem, obviamente, ou o diretor, ou o produtor, ou alguém da direção aqui, né? Analisando a posição de luta dos personagens reais, digamos assim, né? Para quem não sabe, Mortal Kombat, né? Depois do trilogy e tudo mais, não foi mais capturado por seres humanos, né? Atores, né? Aqui são seres humanos, mas não são atores, entre aspas, que estão atuando num papel. Eles estão fazendo uma captura de movimentos. Possivelmente, sim, eles lutam Kung Fu e tudo mais, como uma Daniel Pessy, né? Ele é um Johnny Cage da vida. Mas, galera, isso daqui significa muita coisa, cara. Eu, meu, eu fiquei assim. Quando eu vi isso daqui, eu falei, meu, tem que vir rápido. Isso aqui, até demorei um pouquinho, mas vim correndo para anunciar esse novo game de Mortal Kombat. Ele não deixou nada, mano, nenhuma explicação além disso, né? Além dessa tradução que nós colocamos. A enquete, ela finaliza com o último jogo lançado pela franquia foi o Injustice 2 e a versão definitiva do título com todos os personagens lançados ao longo do último ano. Lançada em 2017, as expectativas dos fãs eram a chegada de um novo Mortal Kombat, o qual seria enumerado o 11 da série. Muita gente esperou, né, que a E3 anunciasse alguma coisa, mas, meu amigo, não anunciou foi nada e ficamos aí na vontade. E o Ed Boon, logo um pouco depois, se eu não me engano, da E3, ele trocou essa foto, colocou metade Batman, metade Scorpion e ninguém entendeu, foi nada e foi especulado, especulado e agora ele falou que estão preparando o melhor jogo já produzido pelo Ed Boon. Então, galera, fique na expectativa, se inscreve aí no canal para não perder as notícias. Estamos aqui ligado, cara, ligado. Mano, você não vai perder. Saiu, a gente está com o sininho ativo lá no... Não é sininho, né? Estamos com... Vamos dizer o sininho ativo lá no Twitter do Ed Boon, cara. E sempre chega alguma coisa aqui para mim, alguém manda, Speed, ó, saiu agora, saiu agora. Mano, às vezes eu estou no meio da rua, cara. Chega para mim alguma novidade. Tendo novidade, nós vamos trazer. Fica ligado, se inscreve, ativa o sininho para não perder. Demorou? É nóis.